Zambapé 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 Durindo lei a pera Mera por o pico Lampu Sandeia via Por a mumbá E via Pé e mambo E mera virpia Murango Sandeia bem Dancipar Samba Vem, 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 vem Quero, quero Samba, eu quero Eu quero, quero, quero Samba, eu quero Samba, eu quero Samba, eu quero Samba, eu quero I'm feda I wanna better move, baby Samba Mera por o pico I'm a P-p-p-p-p-p-p-p-p-p Lampu Mera por o pico Mera por o pico E a mamama chique com o barco de leite Samba pé, te pera mamama filha barate Samba pé, te pera mamama filha barate Samba pé, te pera mamama filha barate E a peçanga, pera anda ué amaram tu barquebo E a feçanga, pera anda ué amaram tu barate Meraburu bimambu, e andei a xia pura mamama E a peça, pera anda ué amaram tu barate Meraburu bimambu, e andei a xia pura mamama filha barate Samba pé, te pera me be lé amaram tu barate E a peça, pera mamama filha barate Melabu, 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 melabu E a peça, pera namama filha barate Merabu, melabu, melabu, melabu Samba pé, te pera anda ué amaram tu barate Legenda por Sônia Ruberti 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 Lá no Morro Que contente Lá no Morro Que fala de Deus Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. 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 Eu sou. Um porto aberto pra canção. Sou como a flor. Ainda em botão. Que quer crescer. Mas não encontra. Uma razão. Eu sou. Como olhar. De quem quer verão chegar. Um amor amigo. Um sonho antigo pra lembrar. Sou só. Sou só. Na estrada. Eu sinto o sol. Levando a espera. Que era ela. E o meu caminho. Que não traz. Que não traz. Segredo. Sigo. Sigo. Sem medo. Rumo ao sul. Eu vou. Eu vou. Vou. Veio. Eu vou. Na chegada. Vem de lhe dar, embora ausente, o amor presente lhe dá. E o nosso amor, entre sombras de pedra, vai ficar. Nossa imagem só, como um ateu neste lugar. Terá oi, 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 terá oi. For the one, for the one, for the one. So, mapadae, 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 soba oi, se que vem. Fera mamão da vilê, e como a mamãe, se que vem. Que vizinha, chava ueira, pia, pia, safara amadadinha, pia. Fera mamãe, pia, 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 pia. Fela mamãe, pia, 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 pia. Amorim Papo Dique Pemacumbia 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 Barro de Guibbema, Pumbaya e Amandinga Os pretos velhos da África Dos turos do Oriente Trouxe um canto pra gente É que é bom, é bom demais, é muito bom A Sambarambe, 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 Sambarambe Apera Lama, Apera Manibé Apera Lama, Apera Lama, Apera Lama O Pia não pulando Sumampaperi 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 E ja ou chegou Pra comemorar E ja ou entrou na roda de Sambabuli E ja ou chegou E a O chegou Comemorar E a O entrou na roda de Zanaboli E a O chegou do mar Chegou do mar e trouxe Paco, Diqui, Pemaco E a O 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 Paco, Diqui, Pemaco Paco, Diqui, Pemaco E a O 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 E aí E aí E aí Mariana Mariana Já disse que não quer ficar Já se cansou Deste lugar É Eu te prometo Minha nega Levar você do lado de lá Eu te prometo Minha nega Mostrar você Tudo que eu vivo lá O mar é tão bonito É bom pra navegar E a noite é Maravilha É bela pra se amar Eu sei que Você gosta De tudo que é assim E é bem melhor Ainda Estando junto aqui Tem muito balanço no crioulo De lá Tem beleza no platear Tem biquíni Tem mazuca Vou te ensinar a dançar É Tem uma pimenta das quentes Que você não pode abusar Tem tudo que falta pra gente Tudo isso é madininha Mariana Mariana Já disse que não quer ficar Já se cansou Deste lugar Mariana Já disse que não quer ficar Já se cansou Deste lugar É Bebe, beber, beber Mata-feira 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 E mata-feira Mata-feira Na-pa-pa Olha, minha amada, se eu pudesse E se o meu dinheiro desse Eu comprava esta certeza Lhe ofertava numa mesa colorida de saudade Pra mostrar que é realidade o nosso amor Veja quanto tempo separados Já não somos namorados Sua ausência me magoa Eu estou vivendo à toa Tudo em mim é por acaso Me pergunto se esta história já tem prazo pra acabar Ei, ah, vou pra avenida Talvez a vida para mim Não se agarrone a minha amada Vê se desce Vem pra o meu lado Vem ver que nada entre nós Modificou Traz do passado ter voltado em minha vida Por saber que não duvida mais de mim Olho e vejo a brisa passageira Que refresca a vida inteira Traz estrelas no seu ventre Traz aquilo que procuro Traz pra mim o que há de mais puro Neste amor que é pra você Venha, vou pra avenida Talvez a vida Talvez a vida para mim Modificou Olha a minha amada Marapenda, tira-teima Marapenda, tira-teima Samanta, tira-teima Samanta, tira-teima Marapenda, tira-teima Pai productivo Música 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 Foi lá pelas três da manhã que todo começou, a orquestra foi logo parando e todo mundo levantou. Música 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 Música